Olha, olha, vocês podem ver a pose dele de marrentinho, porque o que ele quer fazer? Ele quer passar uma imagem de pessoa boa, mas ele não é, ele não é, sabe gente? Então, olha, olha lá, quando ele cruza a perna assim, é que ele tá bravo. Mãozinha no ombro, vou falar. No treco da calça, não lembro o nome, sobre o esvangueiro de marrentinho. Olha que sol está atrás dele. Pisa, cara, vai pra pisar, tu ir embora, a Luís vai ficar com a gente, né Luís? Ai, não vai, cara, pô. Eu odeio brunho espíndola, tchau.